Olá senhoras e senhores, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui, direto da mansão da casa maravilhosa do meu amigo Digo Batera. É muita história que nós temos pra falar, hein, cara? Eu tô até com medo. Tô bolado. Relaxa. Olha o que você vai dizer, hein? Não, relaxa. Olha aqueles todos meus, aquelas coisas que... Não, não, não. Boa. Brincadeira, ó. Ah, ah, ah. Mas, meu querido, como é que você me suporta tanto tempo assim, cara? Cara, é o que a gente já tinha falado em off, é um amor platônico, né? Isso, cara. Essa mulher vai ficar com ciúme de mim. Isso. Vai nada, cara, vai nada. Pô, gosto do Doraí desde sempre, cara. Desde, como já tinha dito em outras ocasiões, eu sempre fui fã de você, do Cossel 74. Isso é uma honra. Do empenho, do lance do autoral, de... Sim, perdi até os cabelos. Tô fazendo, é. Do yourself total. Do yourself, é. Bem punk mesmo, né? É. Ninguém vai fazer, faz você mesmo, cara. Sim, sim. Faz você mesmo. É muita guerra, muita luta pra ser músico nesse país. É. Ainda mais morando no interior, nessa cidade de gente boa, gente bacana. Digo, aqui tudo começa da seguinte forma. Como é que a música, como é que a arte chegou na tua vida, cara? Cara, desde sempre, né? Assim, vamos dizer assim, pelo lance da família. A família pro lado do meu pai é uma família de músico, né? Meu pai é percussionista, tem um primo que é tecladista, hoje toca Cosimut, que é o Quico Continentino. Sim, coincidíssimo o Brasil. É. Jogia. Jogia de Mota. Jogia de Mota foi o Alberto, né? Ah, é, tem um cara, tem um irmão dele, que é o baixista. É o Alberto Continentino. O Jorge, que hoje toca com o Gilberto Gil, com a Isa. Só fraquinho, né? Só quente boba. É. Mas aí a galera do jazz, a galera da música brasileira e convivência com minha mãe, eu comecei a ouvir Rock'n'Roll novo, cara. Tinha disco The Who, Elvis, Queen, a mãe gostava muito de Elton John, então tinha os Vinicius do Elton John. E por parte da minha mãe, eu tenho o meu tio-avô, o maestro Chiquito. Sim, o grande maestro Chiquito. Olha, eu já fui sacristão, vocês não acreditam nisso, mas eu já fui sacristão do padre. Imagina o que é dos padres passavam comigo. E na igreja aqui da Vinhosa, cara, o grande queridíssimo padre Daniel, um português, simplesmente eu conheci o maestro Chiquito ali, cara, em toda a mesa. Ele estava ali. É, ele tocava, tocava nas cerimônias. Ele era um cara bem idoso, mas muito sagaz no violino. E eu senti a emoção dele ao tocar o violino, era bancário. É, ele tinha muitas composições com um grande... Agora eu esqueci o nome do maestro, pô. Zé Carlos Gielo. Grande mestre. Grande mestre. Zé Carlos Gielo que é venancense. É, venancense. Bacana demais. Adorava contar piadas. Sempre com muito humor. Ele me chamava de Chiquinho, né? Porque ele conhecia meu pai, seu Francisco Chiquinho. Sim. Ele só me chamava de Chiquinho. Tive uma oportunidade de conviver um pouco com ele. Entendeu? É o cara que ganhou o golfinho de ouro da Rede Globo. É, são caras que a gente tem que exaltar o nome deles, assim, porque quando era tudo mato, né? Eles foram lá e... Desbravaram, né, cara? Desbravaram, né? Mas e a batera em si? Você... Ah, eu quero ser baterista. É, a batera, ela foi, assim, até meio engraçado que a minha mãe tinha um sonho de eu tocar piano e, moleque, criança, eu ganhei um teclado. Sim. E no teclado mexendo eu achei um som de batera. Eu comecei a tocar bateria no teclado. Depois descobri que até um amigo nosso lá de mulher tocava. É, brincadeira, né? É, tocava bateria no teclado. Enrique de Paula. Grande monstro, baterista. E quebrei as teclas e, cara, falei, cara, não tem jeito, é batera mesmo. Mas a primeira batera que eu tive, já foi por volta de uns 12 anos de idade, foi uma pinguim dos anos 70. Pô, clássica pinguim, né, cara? Com dois tons, as peles, sem peles respostas, tom de 13, configuração grande. Foi a primeira batera que eu tive, primeiro contato. E começa a tocar com amigos, aquele negócio, essa banda de garagem, né, banda de rock. Para fazer uma observação, para quem não conhece a bateria pinguim, o Brasil não podia importar as coisas, né? Só depois do governo Collor lá, que abriu as importações, ele tinha uma bateria, caramuru, pinguim, golpe, era o que tinha, meu irmão. Então você via grandes bandas tocando com isso aí e era bacana demais. Tem até também um luthier, um grande luthier lá de São Paulo, também fez algumas bateras, o Tibério. Isso eu não conheço. É fantástico, o Tibério, ele já no início dos anos 80, final dos anos 70, já fazia os instrumentos dele que eram tão bons quanto o tama, quanto outros instrumentos profissionais. Porque a galera tá muito ligada em coisa de boutique, ele tá falando aqui. Ah, porque a Fender, que a Gibson, poxa vida, os luthiers brasileiros aí, fazem instrumentos melhores do que essas fábricas. Sim, instrumentos artesanais fantásticos. Entendeu? Fantásticos, seja guitarra, seja baixo, enfim. Hoje tem a bateria odere. Odere. Fantástica. Baita instrumento, cara. 100% brasileiro, até caralcária, são madeiras totalmente daqui do nosso país, da nossa região aqui. E às vezes são importadas pra lá, são exportadas pra lá, e os caras botam o preço lá em cima tudo mais, mas é tudo brasileiro, né, cara? É, eu fiquei sabendo há um tempo atrás que tem umas bateras que eles falam assim, essa batera, a madeira dela é, como é que fala, bubinga. Aham, o que que é bubinga? Mogno. É um mogno, inclusive a, o Warwick, que todo mundo chama de Warwick, o brasileiro tem negócio de americanizatura. Sim, sim. A Warwick, que eu tenho até um baixo, né? É. Alemão. Alemão. Tem lá o Warwick e bubinga, na verdade é brasileiro. É brasileiro, é brasileiro. Em observação, o instrumento, na bateria, a madeira é muito importante, mas no instrumento sólido, guitarra, contrabaixo, cara, não tem muita importância. Se a madeira for de caixote, ou se for de um omega, o importante desses instrumentos é a captação. Exatamente. Entendeu? Eu não tô falando besteira, não, hein? Não. É isso aí. Não, eu não tô falando besteira que ele sabe muito e eu aprendi muito. Aprendendo, aprendendo. Você vai ver grande notícia aí, porque a fenda, por exemplo, não é uma madeira. Ó, não, é a madeira que tinha mais opções, que não ia acabar, que não empenasse, que é essa aqui, essa aqui. Não é uma grande madeira, a fenda, nem a Gibson, entendeu? O instrumento sólido... Não tem esse pedigree todo. É, não. O instrumento sólido, o lance é captação. É. Mas, Diego, nós já trabalhamos junto, né, cara? Sim, sim, trabalhamos. Meu mau humor diário, principalmente pela manhã. Não, 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 não. Tanto assim, não, 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 não. Não era assim, cara. 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 Aguentar o Patrick. É, cara. Boa. Depois do café da manhã, ficava tudo bem. Aí, pô, na loja tinha o estúdio, né, cara? Sim, sim. A gente fazia sono no estúdio e tal. Fazia sono no estúdio, né? O machista o batera trabalhando. É, cara, vendemos instrumentos musicais. Aliás, esse mercado tá muito em baixo, né, cara? É, infelizmente. O e-commerce, antigamente, a pessoa não acreditava muito na coisa de comprar instrumento pelo correio eletrônico, né? Sim, sim, sim. Pelo mercado livre e tal. Isso caiu por terra. Todo mundo confia hoje. Chega mesmo aqui para menos. Sim, sim. Matou bem as lojas. Enfim, mundo que segue, né? Vida que segue. A concorrência é muito maior, né? Assim, você tem muitas opções, o mesmo instrumento com preços variados. Sim. E a segurança de você comprar e, pô, cara, não gostei, devolveu, devolve, cancelou, tudo normal. Sim, sim. Isso aí tem quebrado. É uma pena, porque eu trabalhei um bom tempo, assim, com o mercado de instrumentos musicais. Trabalhei com você, depois trabalhei em outra... Na Audiosat também você trabalhou. Eu trabalhei bem antes lá. Fui com um dos fundadores, né? O fundador da loja junto com o João Carlos lá. Você era da peça a peça. É, nossa, é muita história desse negócio. Mas vamos parar de falar de instrumentos musicais. É, vamos falar. Mas porque eu vou falar o seguinte, cara. E a sua banda? Qual foi a sua primeira banda? A minha primeira banda, cara, ela tinha um nome estranho. E o nome da banda era Cacareco. Cacareco não é um nome legal, cara. Cacareco e era em homenagem à minha bateria. A pinguizinha que estava bem. Teve um grande traficante, não traficante não, Bicheiro, no Rio de Janeiro. Bicheiro, eu já ouvi. Na década de 50, né? Que era o Cacareco. Cacareco. Tem até um filme nacional aí. Cara, Cacareco era basicamente eu, o Iosso. Sim, Iosso. Tarrista, o meu, amigo de praticamente de infância. Sim. E o baixista era o David, que era... Vocês já trocaram quando era criança? Muitas segurinhas, muitas... Não, 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 ok. Apenas segurinhas. Segurinhas. Apenas segurinhas. E a gente ganhou autoral, cara. Isso é mais bacana, cara. A gente, todo mundo começa sendo banda povo e depois vai, tipo assim, chegou a inspiração para autoral, a gente fez o inverso. A gente começou fazendo autoral, paródia, uma coisa muito assim, com adolescente, né? Mas as composições nascem aí, né, cara? É um exercício com tudo. É, a gente começou a brincar e depois, pô... Depois veio uma banda que a gente começou... Quantos? A gente tinha uns 18 anos, 19, que já foi a Banda Crônica. Sim, eu acompanhei a Banda Crônica. E a Banda Crônica, é, você acompanhou... Maravilhosas, entendeu? É, a gente... Não podemos deixar de falar do grande ninja baixista. É. Que rássica puta de falar ninja. Não, né, cara? Não, não, não. Luciano, um abração para você, cara. Tempo que não vejo, meu irmão. Pô, vocês me entrevistavam a ser para o canal também. O Luciano hoje é, como é que fala, magnata do torresmo. Do torresmo? É, ele tem uma empresa de torresmo. Eu adoro torresmo, draga na boca. Linguiça artesanal. Bacana, tá na culinária. Esse ramo, culinária brasileira, vai longe com isso. Aí a gente começou, na verdade, como uma banda tributo ao Engenheiros, né, por causa da voz desse muito parecida, a gente gostar do Engenheiros. Eu não me odeio ao Engenheiros. É. É, mas todo mundo tem um meio de amor. Mas o cara é o machista, o respeito do Engenheiros. É, não, aí a gente começou a compor, a gente começou a trabalhar no autoral, a gente começou a tocar, porque eu não gosto da banda interior. Toca, pega o dinheiro, pô, vamos juntar para gravar, vamos juntar para fazer alguma coisa. Lógico que ao longo do caminho, vai igual, vão tendo outras prioridades, né, e tal, mas a obra tá aí, tá gravada, eu pretendo em breve poder lançar no Spotify, entendeu? Ah, vocês gravaram um CD e um DVD? Isso, gravamos um DVD. Eu estava lá no DVD, pô. Sente os vídeos até, que estavam perdidos. Eu achei os vídeos, eu vou editar, tem um áudio já mixado, masterizado, e eu pretendo ficar lançando isso aos poucos, pelo YouTube, lançar um clipe, Spotify hoje dá uma abertura muito boa, você já tá querendo entrar nesse... Sim, agora eu tô gravando algumas sons antigas, músicas inéditas, e o seguinte, cara, eu descobri, todo mundo já descobriu isso, quem não descobriu é um idiota, um jeito de se imortalizar, aí você tá aí nas redes sociais, a gente morre de uma hora pra outra aí, e alguém vai lá digitar, ou daí Corcel, ou daí o maluco do rock'n'roll, vai vir um monte de vídeo na cabeça, na cabeça lá, né, do Corcel 74 TV, você que tá assistindo o vídeo aí, porra, para de assistir meus vídeos, e não se inscreve no canal, e não dá um joinha, porra, caralho, meu irmão, você não entendeu não, cara? Por que tem que fazer mais do que pra você entender? Não passa a sua vez, seu imbecil, tem que dar o like, tem que... Pô, você não me motive, cara, é isso aí, cara, ó, figuras da música itaperunense, regional, eu quero entrevistar essa galera, então a galera também que eu não gosto de jeito nenhum, que eu não quero que esteja aqui no canal, bando de pau no cu, não quero aqui no canal, pronto, falei, o canal é seu, pô, é meu, pô, foda-se, ah, isso aí, cara, é, isso aí, cara, olha só, a banda crônica, eu gosto desse nome, cara, gostava da Logo também, a Logo, tudo mais tal, ah, sim, 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 aí, a banda crônica, mas a banda crônica tem material no YouTube? Tem, tem sim, tem alguns, tem pouco, mas tem algum material sim, tem material de, tem a gente do rock anos 80, né, do tributo rock anos 80, e tem também umas três músicas nossas, mas é coisa artesanal, assim, caseira, na época, hoje em dia é muito fácil fazer um vídeo, né, cara? Sim, sim, cara, um celular decente hoje, né? É, hoje é muito fácil. Olha, quando eu trouxe o Kiko Loureiro aqui, eu lembro, cara, que eu tentei chamar o falecido, que agora fica o nome dele, lá da rua, 10 de maio, Zé Lourenço. Zé Lourenço. Ah, não vai dar, porque que não sei o quê, porque não tô acostumado a gravar, aí finalmente alguém apareceu assim, ah, no fone de tal, tem uma câmera Sony digital, porra, essa câmera devia ter meio megapixel. É, isso eu tô falando de 2006, né? Você vê, não tinha como gravar, você tava lá, tá aqui no canal, eu tocando com o Kiko Loureiro, o Kiko Loureiro tocando música minha, música do Corsair 74, que é fantástico, mas com a qualidade merda, mas com a qualidade merda pra caralho, entendeu? É, mas vale o registro, enfim, claro, claro, claro. Pô, só o guitarrista do Megadeth, sim, cara, o guitarrista do Angra, internacional, tocando a música minha, que se eu tivesse tocando a música do Angra, seria muito bacana, mas ele tocando a música minha, ah, brincadeira, que olha, é isso aí, né? Ah, é brincadeira, cara. Teve aquela sessão de workshops que trouxemos aqui, né? Sim. Que trouxe junto com a Peça-Peça, a Hora junto com a AudioSat, que foi muito engrandecedor. Trouxemos aí, Arthur Maia duas vezes, Eduardo Ardanui, Kiko Loureiro, Juninho Afran, grande guitarrista do meio gospel aí, fantástico demais, são coisas memoráveis, né? E o Jantar com o Eduardo Ardanui? Sim, cara, nós não falamos ainda aos pós-podreiros, nós temos que falar. Eduardo Ardanui, se você assistir esse vídeo, você não pode desmentir, se bem que você tava tão bêbado que tava porrindo, você nem se lembra, né? Cara bacana, gente bonita. Bacana demais, o workshop eu não parava, ele tomou ali 15 latas de cerveja fazendo workshop, depois fomos lá pra churrascaria Planalto, né? Isso, churrascaria Planalto. Começamos a falar sobre religiões. O Patrick junto, né? O Patrick, veja bem, o Patrick não podemos deixar de falar. E lá, meu irmão, o Eduardo Ardanui começou a desacatar uma galera, falaram que o papo era esse e o papo era aquilo. Filosofou bastante. Filosofou, merda, pá, caralho, as pessoas se afastavam da mesa. Depois chegou o dono da loja lá, o sobrinho do dono. O dono também foi. O dono foi, e com a esposa dele que era muito católica, né? É. Ouvindo aquelas barbaridades, meu irmão, foi todo mundo embora. Aquele dia quando acabou o dia, cara. Cara, quando levamos ele pro hotel, cara, a gente tava... Dois dias virado. Virado, montando loja. Não, dois dias, não três. Ficamos sexta, não, ficamos sábado, domingo, segunda, três da tarde, nós saímos dali. É verdade. Pra ir em casa tomar um banho, e aí o cara trouxe o Eduardo Hernanduí lá do... De Vitória. De Vitória do aeroporto, e aí foi aquela sessão ali de dar tudo certo no workshop. É, bom, boa, doutor. E receber as pessoas. Quando nós terminamos tudo, a gente tava lá, eu lembro, cara, uma e meia, duas horas da manhã, no hotel Kaysar, eu e você, assim, cara. Domeu, cara, a gente deu uma cochilada. Fazer que dar uma cochilada. Vamos lá, levantar, levantar. E finalmente ele foi embora, cara. Porque não foi maravilhoso, tudo mais, tal. É, moço, gente boa. Gente boa pra caramba. Tocou pra caraca. Inclusive, teve até que falar assim, chega do workshop. Por acaso tem vídeo no seu canal. Sim, tem vídeo já com seis mil. Que colorido, não? Edu Ardanuí. Edu Ardanuí. Edu Ardanuí. Tem tanta gente famosa que eu trouxe aqui que eu também perdi, cara. Foda, hein? Edu. Edu Ardanuí. Edu Ardanuí. Ah, sim. Tem também o Filipe Andréoli. Filipe Andréoli. Juntou das audiossáteis. Trouxemos lá. Grande baixista do Angra. Entendeu? Hoje você está casado. Está tranquilo. Muito bem casado. Estamos aqui na sua casa. É, vamos falar aqui. Podemos falar o nome da sua esposa, por favor? Pode. Nazaré. Vogo Nasa. Vogo Nasa. Não é Nasa, não. Nasa já tem onde ir. A Nasa. A sua filha, Maria Paula. Maria Paula. Um beijão para elas. Elas estão ouvindo aqui. Eu falo palavrão. Eu falo um monte de coisa aqui. Elas estão horrorizadas. Estão horrorizadas. Estão trancadas aqui no quarto. Aqui, como quem diz. Vai embora esse careca daqui. Pô, mas eu não posso deixar de falar da tua mãe. E não é da sua avó. Cara, a sua avó levou o moço para mim, tipo um ano. É. Lá na loja. Porque... E a avó adorava. Porque em determinado dia você falou assim, fica aqui, trocar de horário. Eu trago o moço para você. Aí eu acho que ela soube que eu morava sozinho na rua de trás lá. Isso, isso. Ah, tipo assim, leva o moço para ele. Ah, isso não tem preço. São coisas que... Eu fico com o olho cheio d'água, cara. Ah, que isso, cara. Essas coisas não tem preço. Ela está vivinha aí. Tá, graças a Deus. Tá bem. Um beijão para tua mãe. Grande professora. Grande. Ela sempre trabalhou aqui em Itaperuna. Não só nos colégios, mas também na prefeitura diretamente. Sim, sim. Com a supervisão. Fale um pouco da tua mãe, cara. Que não podemos deixar. É, minha mãe, beleza, Cristina. É incentivadora de você, da sua pessoa. Sim, sim. É, eu vou pular ela para começar a vida, né? Sim. É, sempre incentivou na música, sempre apoiou. Minha mãe, ela foi professora do Estado durante, bom, 20, então, Suzana aposentou, né? E ela é funcionária da Secretaria de Educação, está perto de aposentar também. Foi secretária de Educação também. Sim. E sempre trabalhou em prol, assim, da educação. É uma pessoa muito querida por todos. Eu acho que isso também vem da herança do meu avô, que também era uma pessoa muito querida. Você já me falou do seu avô. É, meu avô não. A Quinta Peruna, o senhor Nelson, o pessoal conheceu como senhor Nelson, o cara que fazia oração, bezeria, né? Sim, você já me falou sobre isso, ela espírita, né? Muito bacana, muito bacana. O seu Nelson morava naquela casa que eu conheço lá no... Não, não, o meu avô, a Quinta Peruna, ele era muito conhecido, porque ele tinha uma quitanda perto do antigo Barsete. Sim, Barsete. É, ele tinha uma quitanda ali, era muito conhecido. Pra quem não sabe quem é o Barsete, do lado... Do Poço Vitória. Do Poço Vitória. Mas até hoje não tem gente que conhece como, ah, ali perto do Barsete. Ah, sim, sim, sim. E, cara, eu tenho muito orgulho da minha coroa, eu tenho muito orgulho dela, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que... E ela sempre mudou bem com a juventude, né? Com seus amigos, todo mundo, cara. Sim, sim. Sempre abraçou todo mundo. A tia do rock and roll, né, cara? Sim, é, cara. Um beijão pra você, meu amor. Pra vocês duas, né? Rolava ensaio. A mãe e a avó. É, rolava ensaio, fazia rango pra galera. Sim, sim, cara. Isso é impagável. Meu pai, lembra sempre do meu pai também. Meu pai aguentava lá, Silas Suíço, Bebeto da Gaita. É, meu pai aguentou a galera menos funk. É, a galera... Aí, meu pai, a gente saia no quarto, pá, porradeiro, meu irmão. Aí, eu saí, meu pai tava com a televisão baixinho, assistindo o jornal. Eu falei, pai, tô me atrapalhando. Ele falou, não, não, até que é bom. Eu gosto de ver a televisão assim, meu filho. Fica à vontade, pô. Aí, ele falou, peraí, peraí, que eu vou fazer torrada pra vocês. Torrada com manteiga prata. Aí, ele ia fazer, fazia café pra todo mundo. Aí, lá, que lancesa de querer, o sino perto. É melhor tá ali com aquela galera zoeira, matadinho de casa. Tá perto. É, socializando, né, cara? É uma coisa muito importante. Parece que não é uma coisa boba, tipo... Você tá na sua garagem, tocando com seus amigos, incomodando o vizinho. O que aconteceu? Moleque, você não tem noção. Pô, várias vezes a polícia foi em casa parada. Você não tem dinâmica, você não tem noção de nada. Você vai tocar sempre alto. E, cara, chega uma pessoa e fala, pô, paraí, fiz um sanduíche pra vocês aqui. E, nessa época, não tinha estúdios que a gente aluga hoje? Pra você, com tratamento acústico, pra você meter o porrete duas horas da manhã. A gente saia na sala, cara. É, eu tinha um quartinho nos fundos, que era um quartinho... Eu conheci lá, pô. Era um quartinho todo de coisa velha, né, e tal. Quente pra caramba e, porra, a pinguinzinha sentava o cacete, cara. Maneu demais, cara. Esses são histórias impagáveis. É, na época que não tinha você... Pô, quer aprender a música tal, você ir no YouTube e tá ali. Pô, cara, eu sempre penso nisso. Cara, quando eu tinha 15 anos, se eu tivesse no YouTube, Pô, tocaria 20 vezes mais, cara. Não, todo mundo. Entendeu? Todo mundo, né, cara? Não, hoje você vê o nível musical da molecada tocando, assim... Até você vê muito, assim, vídeo de gente tocando igreja, tocando o nível dos americanos. Claro, o cara com 15 anos aí. Porque tem tempo, tem material, entendeu? Aqui em Itaperuna mesmo tem um garoto genial, o Kaleb, guitarrista. O Kaleb, sim. Cara, eu lembro dele desse tamaninho aqui com o pai dele. É, o Kaleb é... Nos ensaios. É, o Kaleb é... O Kaleb é o Gione, guitarrista. Isso, isso. O cara tá tocando pra caralho. Porra. O moleque é bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Entendeu? E outros mais, entendeu? É. Bacana demais. Muita gente boa, nova, porque tá aproveitando esse material que tem, né? De vez em quando alguém fala pra mim, assim, seja na fila do banco, seja no consultório médico. Ah, meu filho, antigamente era muito melhor. Porra, tá louco, cara? Não. Tá de brincadeira, cara? Não era, não. Você é um babaca, você é um idiota. Como era melhor, cara? Entendeu? É. Se o saber não usar tecnologia, né? Sim, na internet tem muita coisa ruim. Eu só procuro pro bem, cara. Eu sou... Minha cachaça é... História do Brasil, Império, conhecer N artistas que quando eu era moleque eu não tinha imagem deles, entendeu? Esse documentário que eu sou agora no Netflix do We Are The World. Porra, brincadeira, cara. Eu não vi, ainda não vi. Pô, isso aí é fantástico demais, cara. É. Eu gosto muito de filme biográfico, cara. Ah, eu amo, cara. Eu assisti o do Elvis. Pô, fantástico, cara. Muito bom. Fantástico. Do Elton John é bem legal. Do Elton John é bem legal, cara. Cara, aquela cena que eles estavam tocando no bar lá. É uma viagem ali do autor, né? Aham. Ele chega até a voar, né? Uhum. Pô, brincadeira. Aquela capa do disco do Capitão. Capitão. Aquela capa daquele disco. Pra mim é tipo o do Sgt. Peppers dos Beatles. Dos Beatles. Entre as melhores capas do mundo. É, essa galera dos anos 70 tinha uma preocupação com... Muito mais ligada à arte. Muito mais ligada à arte. O que era um vinil, né, cara? Eu sempre fui rato de vinil, de ideia. Ficha técnica, cara. Sim, eu também sempre curti muito isso. Saber, pô, quem que produziu, quem gravou, quem for hold. É, cara. Ah, esse cara aqui tava naquele disco ali. Esse cara aqui, tal, tal. Pena Schmidt, o camarada aqui que descobriu o Weera, Titãs, entendeu? O Trage Rigor. Esse cara, nunca tinha visto a cara desse cara. Naquele Corredor 5 que eu assino, que eu sou inscrito lá. Do Clemente. Do Clemente. Bacana demais. Olha que entrevista foda. Demais. Fantástico. Eu adoro ver o canal do Corredor. Demais, demais, demais. Fantástico. Ele é filiado à UBC, não? É um brasileiro. Dos compositores. Dos compositores, fantástico. Eu copiei um pouquinho dele aqui, no sentido de que eu sempre falo assim, como é que a música aqui, a arte chegou na sua vida. E eu falo isso de boa, porque na verdade, quando você tá começando um canal, eu preciso de pegar nuances assim, de quem é bom, de quem você acha, que é fã. E o, obrigado Clemente. Tem o Clemente, meu amigo, que eu tenho fotos e números com ele, do Inocentes. Inocentes. O cara mais punk do Brasil, segundo o João Gorda. Ele tá tocando agora também com o Cleb Hood. Cleb Hood. Pô, Clemente, São Paulo, grande break. Sim, cara, Clemente, lá na Expo Music. Na Expo Music, estamos lá. Eu sempre falo o rock in Rio dos músicos, ficam uns órfãos. Diga se foi comigo na Expo Music. Fantástico. Fantástico. E o Iosco não foi. Não. Vacilão, cara. Não, porque eu não posso. Porque minha mãe não vai deixar. Ah, de quê? Eu falo, não, Iosco, calma, meu querido. Calma, meu amor. Fica tranquilo. Fica aí, Itaperuna. Ele ficou. Puxa, eu acho melhor cortar essa parte, né? Não, não vou cortar, não. Nada. Não, é que nada. Pô, foi. Se foda. O canal é sem entrevista mesmo. Sim, cara. Beleza, beleza. Digo, eu pude falar pra caralho, mas só coisa boa, imenso prazer estar com você. Pô, cara. Quais são as suas considerações finais? Quer mandar alguém se fuder? Ah, não, não, não. Se você quer mandar beijo pra alguém, abraço, você quer chutar o balde, um chute no celular. Esse negócio de mandar abraço é perigoso, porque você acaba esquecendo alguém, entendeu? Sim, sim. Mas eu quero ressaltar uma coisa que eu acho muito legal, que eu acompanho o seu canal. Eu praticamente assisti todas as entrevistas e, cara, parece que quando você olha assim, você tá vendo de fora, você vendo o canal, que você percebe assim, que a gente tem tanto artista bacana aqui, né, cara? Sim, cara, imortalizar essa galera. É, porra, eu gostei muito da entrevista do meu grande amigo Augusto. Pô, cara, meu compadre. Foi muito bom. Mas tem visto que eu sou muito fã, gosto dele, meu amigo. Pô, Augusto. Gostei demais do Valber. Claro, grande Valber. Patrocinador do canal. Não, o Valber... O cara enfiou dinheiro no bolso pra patrocinar o canal, velho. Pô, brincadeira. Trabalho fantástico, entendeu? Gostei muito da entrevista, cara, também do Aldo. Claro. Eu fui visitar o Aldo. Até há algum tempo atrás aí. Hoje, toda quarta-feira, hoje, fiquei até de na casa dele, Aldo. Não deu, Aldo, mais uma vez. Mas veja bem, tô sempre lá contigo, mãe do Aldo. Cara, grande compositor, Pedrinho, entendeu? Pedrinho. Não podemos deixar de falar do Patrick. O Patrick, ele fica me seguir, segue os meus passos. Ele tá dando like agora. Sim, sim. Tá dando like agora. Não, e o seguinte, cara, o Patrick, cara, ele manteve o Rock in Rui da Peruna. Ele não deixou morrer com a casa dele lá, entendeu? Sim, simplesmente, o espaço bacana, ele manteve. Hoje tem outra casa de rock, né, que é o Shopping Expresso. O Shopping Expresso. Entendeu? Mas a casa do Patrick... Pô, como é que é o nome da casa do Patrick? Cantoria. Pô, foi mal, Patrick. Certificação de ar. Enfim, a Cantoria não deixou o Rock in Rui morrer, cara. Não. Trazendo bandas de campos de não sei de onde, que pá, pá, pá. Não deixou o Rock in Rui morrer. Patrick, você é foda mesmo, cara. Eu sou suspeito de falar que eu te amo, cara. Mas, ó, isso aí, foda demais. E continua fazendo, e continua fazendo. Não pare nunca, meu irmão. Nunca. Entendeu? É. Ele trouxe o cover da Rita Lee muito bacana, menina. Olha só, nem sabia, cara. Olha que bacana. Eu tinha tocado por acaso com ele num dia, a gente fez uma reunião da banda anti-horário. Sim. E... É. Eu tinha que ir no instante horário, cara. É, uma reunião da banda anti-horário, tocamos em mulher e aí na volta crescemos no Cantoria pra assistir o show da menina fazendo o cover da Rita, né? Fantástico o show. Ela tem que ter um bom gosto pra caramba. Sim. Só toca a gente fera lá na casa dele. Muito bacana, sim. Patrick, te amo, cara. Tamo junto. Ele sempre fala que eu te amo, porque eu te amo mesmo, cara. Tamo junto. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui, Corsell 74 TV. Para de assistir os meus vídeos e não... Deixe o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porra. Grande digo, grande batera. Mais uma vez, meu irmão, um a um estar com você. Sempre. Eternamente. Estaremos ligados, cara. Com certeza. Tamo junto, cara. Lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui. Já falei, falarei de novo e quantas vezes mais possível. Fique em paz. Tchau.